Eu people, KV aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube e à KV Music Beats. Este é o oitavo episódio da série de react e análise aos sons barra beats barra músicas barra trabalhos dos seguidores inscritos aqui do canal da KV Music Beats. Ao longo de sete episódios nós avaliámos quase 30 artistas e neste oitavo episódio vamos nomear aqui aquelas que eu considerei as melhores produções ou os melhores trabalhos que me chegaram. Isto não foi uma tarefa fácil, ninguém me pediu para a ter, mas achei que era importante também promover de alguma forma ou um pouco mais as pessoas que interviram aqui e participaram enviando os seus links e que eu estou muito grato por isso. Em primeiro lugar eu quero agradecer por isso a todos os que participaram, não só aqueles que eu vou falar aqui mas todos os restantes, mas não vamos falar só dos três melhores sons, vamos também falar dos três melhores sons de hip-hop e vamos abrir aqui um espaço para seis menções honrosas. Portanto é um género de três categorias, temos aqui algumas pessoas, portanto neste caso seis que eu não poderia deixar de fora e de mencionar. Temos os três melhores hip-hop, enfim o hip-hop é uma área que eu ainda tenho algum domínio não só a nível histórico mas como a nível de produção, portanto achei que era importante criar essa categoria de hip-hop porque houve muitos MCs a participar aqui. e depois temos os três melhores no geral. Eu levei em consideração aqui quatro aspectos fundamentais, tais como a produção original isto é, a subida foi feita pelo artista, se foi sacada da net, a origem da base da produção isso para mim foi um dos pontos importantes a considerar, assim como a ideia ou a ideia geral da música, portanto o que tu tentas passar ou o que o artista tentou passar de forma geral o que a ideia foi trabalhada, se é uma coisa simples, se é uma coisa mais elaborada, mais complexa. Depois, o terceiro aspecto que eu levei em consideração foi a finalização barra qualidade eu não exigi aqui uma qualidade top, uma qualidade de estúdio, uma ganda masterização e coisas do tipo, não apenas uma coisa que fizesse sentido e coesa e com uma finalização no mínimo cuidada, não é? O trabalho pode estar muito bom mas depois que está tudo desnivelado acabas por estragar um bom trabalho por causa, por exemplo, da mixagem, é um exemplo. E por fim, os complementos, no caso do pessoal que usou videoclipes o pessoal que tentou criar, sei lá, alguma história, introduzir algum elemento manter algum elemento gráfico, por exemplo, enquanto o beat toca. Enfim, preocupou-se um pouco mais para além da música. Portanto, o que eu valorizo mais é sempre a música. No caso, eu ter alguma dúvida ou precisar tomar, então, alguma decisão eu vou, então, buscar complementos secundários. Já agora, todas as músicas que foram detectadas no Content ID estão fora aqui desta seleção, ok? Também vai facilitar o meu trabalho. A verdade é essa, ter menos gente para selecionar torna mais fácil mas é para dar, portanto, aqui algum reconhecimento ao pessoal que respeitou as regras. Eu pedi isto desde o início. É claro que eu avaliei muita gente aqui com sons no Spotify mas é uma maneira de eu valorizar quem cumpriu todos os requisitos de participação nesta série que eu sempre pedi desde o início. Não me enviem sons que estão no Spotify. Portanto, os artistas que vão ser eleitos aqui são artistas que respeitaram basicamente todas as regras aqui desta série de react e análise. Também gostava de dizer que estes pontos que eu acabei de citar com estes quatro aspectos são aspectos que são transversais a todos estes artistas porque eu não estou só a avaliar aqui MCs não estou só a avaliar produtores, DJs, beatmakers, whatever. São vários tipos de artistas. Portanto, os parâmetros que eu iria usar para avaliar um produtor não poderiam ser os mesmos para avaliar um cantor ou um DJ. Entendem? Portanto, tive que arranjar aqui parâmetros um pouco transversais. Já agora, se ainda não estás a participar e queres participar deixa o teu link aqui em baixo que vamos continuar a segunda temporada com mais artistas, com mais música para analisar e acho que temos muito conteúdo para produzir e muita música desse lado para avaliar. E vamos então passar já para aqueles que não podiam ficar de fora e que eu tinha de citar aqui um género de menção rosa passo a citar desde já o Silence Door que nos apresentou na produção mais eletrónica, mais conceptual meio espacial, eu gostei bastante e, portanto, muito obrigado e parabéns, Silence Door. Já a seguir, e não por ordem de importância, obviamente, estou aqui a citar os nomes de acordo com como fui apontando no momento em que estava a selecionar, mas não podia deixar de fora aqui o nosso amigo 808 Winds, que nos apresentou uma cena mais clássica com piano. Eu valorizo muito isso quando não é a música da moda e preocupas-te um bocado mais a ir às bases e daí o 808 Winds estar aqui na nossa lista. Um que também não podia ficar de fora e que eu achei bastante interessante foi o de Aceite Caixou, que nos trouxe um tema mais euro-dense, uma coisa mais euro-tecno, eletrónica. Produzido num FL Studio Mobile, portanto, a creche aqui é alguma dificuldade, mas conseguiu trazer uma boa vibe, uma boa ambientação, na minha opinião, encaixou muito bem o que apresentou aqui e, por isso, é que ele está aqui na nossa lista. E dentro da mesma onda eletrónica, mas mais a puxar para o trance, fulano, psicadélico, foi o DJ Copacabana. Olha lá, olhava as slimes. Também nos trouxe uma coisa muito bem disposta, com uma boa edição de vídeo, uma coisa alegre, embora um pouco repetitiva, mas eu gostei bastante da finalização. Acabou por ser aqui uma alufada de ar fresco entre todas as músicas que eu avaliei e que ao longo desta série eu gostei bastante e, por isso, é que ele está aqui nesta lista. Não com menos ou mais importância, o Lilo Trescki, que nos trouxe uma cena meio retro, mas com uma ideia bem executada, uma boa mixagem, ao meu ver, uma boa finalização. Podia ser melhorado, mas também foi uma cena fresh, eu gostei e daí estar aqui na nossa lista. Por fim, last but not the least, e eu vou citar aqui esta artista porque esta artista nós não ouvimos aqui. Aliás, nós ouvimos, eu escutei, que é a By Night, ela não apareceu no último episódio porque o som já estava no Spotify, mas eu só depois é que reparei que não estava no YouTube e o facto de não estar no YouTube, gerado automaticamente, quando envias para a publisher, isso não faz com que eu tenha problemas de copyright, isto é, o Content ID não vai detectar uma música que não está no Content ID, que só está no Spotify. E eu gostei bastante do trabalho da By Night, é uma ótima oportunidade para vos mostrar aqui, porque é um R&B, é uma cena produzida toda em mobile, o que acresce também uma grande dificuldade, uma ótima finalização, uma coisa que eu achei um bocado conceptual, mas que resultou muito bem. Muitos parabéns, By Night, estás aqui no nosso Top 6 Dimensões Honrosas, porque realmente a tua música eu acho que tem pernas para andar e acho que devias apostar em ti porque se quiseres tens muito futuro nisso. Muitos parabéns, deixo-vos um bocado daquilo que foi a By Night aqui nesta série. Agora começa a aquecer, agora é que começa a entrar, acho que, os tops a sério, isto é, os melhores hip-hop e os melhores gerais. As três dimensões honrosas que eu falei atrás, elas não estavam numeradas por mais ou menos importância. Eu apontei-as e citei-as de acordo conforme as apontei quando estava a selecionar. Agora aqui na parte do hip-hop é diferente. Eu vou falar dos melhores, portanto, do pior, ou para o melhor, não é do pior, porque não há o pior aqui, mas é do terceiro para o primeiro, ok? Vai ter aqui o terceiro melhor, o segundo melhor e aquele que foi para mim o melhor de hip-hop ao nome desta série. Então, em terceiro lugar vai ficar aqui o Dalien, com o som bónus. Ei, meu. Ei, não faças isso. Isto é clássico cheiro, mas do fucker, não é? Eu sei, o que é que viste de fazer, simbola e influência, é? Vou desculpa, eu dou para o azanitja, espero a ti que o sopro que a palavra atinja. Hoje venho de pedrago, nem que a cara fiz na mão direita, tenho um charro na esquerda ou copo de xinja. Siga, que a minha vida agora é só minha, não há mal que vem por beijos. Onde eu dei os dois na mesma lixa, possei sal, não sou refém de quem no palco abre a cortina. Porque o show começa às 11, eu já rimo desde a matina. Hoje não vim para dar sermão, vim dar lição de esgrima, nem sei pegar na espada. Rimo só que a minha rima, nem me zinga da batalha. Eu acho que o Dalian tem potencial, embora ele não trabalhe muito na mixagem das cenas. Eu acho que ele tem potencial, portanto, escolhe bem os beats, tem um bom flow. Acho que a letra também resulta muito bem. Parece-me ser um MC com atitude e eu acho que se destaca aqui a forma dele operar em cima do beat enquanto MC. Eu gostei bastante das participações dele, que foram duas. A que eu gostei mais foi a bónus. Remete-me bem para o Apple School e foi uma cena forte, uma cena bastante forte. Portanto, aqui acho que é bastante merecido o som bónus do Daliano. Em segundo lugar, para mim, o melhor de hip-hop foi o Danilo Sama. Curto o beat. Bom vumbap. Eu fiz algumas críticas em relação à postura do Danilo. Achava que faltava ali um bocado mais de atitude. Mas ele trouxe-nos um trabalho mega underground, uma cena boom-bap, bem clássica, com videoclipe, com participação, com atitude, com letra. Foi uma coisa estudada, embora bem chile, bem calma, bem humilde, na minha opinião. Também valorizo isso, a humildade. Tu conseguias ser arrojado, conseguias intervir, marcar presença, mas com humildade, sem, sei lá, muita presunção. E eu gostei disso no som do Danilo Sama. E por isso é que, para mim, é o segundo lugar aqui de todos os sons de hip-hop que eu ouvi. Não quero dizer que o Danilo seja até melhor que alguns que eu ouvi aqui, mas pelo esforço aplicado nesta música, que eu acho que resultou bem, eu acho que este segundo lugar é bastante merecido aqui para o Danilo Sama. E em primeiro lugar, eu vou ser muito sincero, foi a música que me tirou da cadeira, é a música que me faz mais abanar o capacete. Bem-vindo ao mundo do Maurício. O Maurício já está aqui há algum tempo no projeto. Bom beat. Quem é que produziu isto, man? Tá bom, man. Parabéns, Maurício. O que eu faço, rap é porque eu faço por amor. Tenha certeza que eu nunca brinco e sempre sou treino de que não manipulaço. Becks, meu. Refrão. Letra. Flow. Beat. Boa mixagem, meu. Man. Tá bom. Fez-te parabéns, Maurício. E na minha opinião, é a música que tem mais atitude. E para mim isso conta. Quando tu tens a atitude equilibrada com aquilo que dizes. Não se és demasiado presunçoso e não tens a atitude necessária. Portanto, eu acho que aqui o Maurício KML, ele é muito equilibrado nisto. Eu depois fui ouvir o EP todo dele, o Metaverse. Gostei bastante. Especialmente da última faixa, meu. Eu tenho um EP poderosíssimo, sempre neste registro. Bons beats, bom flow, boa atitude, man. Variação de flow também. Portanto, o todo soa muito bem. É um som que eu ouço facilmente no carro. Bem alto para incomodar as pessoas com quem me cruzo no trânsito. Nomeadamente nos semáforos vermelhos. Então, o curti-bué do som do Maurício foi mesmo aquele que eu senti mem power. E bastante completo, robusto, com variações, com dinâmica, com flow, com bastante atitude mesmo. Pá, indiscutivelmente para mim, o Maurício KML foi a melhor música de hip-hop e foi o melhor track que me chegou aqui nesta primeira temporada. Maurício KML, muitos parabéns. Espero que me enviesse mais qualquer coisa do trepé numa temporada futura. E agora, para finalizar, então, os três melhores totais, independentemente se é hip-hop ou não, porque vamos ter hip-hop aqui neste top 3. É bastante interessante. Estes, para mim, foram aqueles que foram os melhores, assim, de forma geral. Melhor produção, com ideia, finalização. Os complementos aqui eu não dei tanta importância, porque as músicas falam por si. Isto é, não precisei de pretextos nem de subterfúgios para justificar as minhas escolhas. Não foram escolhas difíceis, por acaso não foram. O que me custou mais até foram as menções honrosas, porque as produções de hip-hop chegaram aqui, para mim, estas três que eu citei, foram as melhores. E os três melhores artistas, para mim, também não deixam margem para dúvidas. Gostei muito do que eu ouvi aqui e não vou perder mais tempo. Em terceiro lugar, Patrícia Odisseias, com o som da Light. A música é da Patrícia. A música é isto a desouvir. A música é da Patrícia. Uma coisa, lá está, mais clássica. Eu tentei diversificar este pódio. Vamos ter aqui vários tipos de sons neste pódio. E, portanto, quem está a representar aqui a parte mais clássica, na minha opinião, é a Patrícia. E ela, inclusivamente, eu soube isto depois, ela produziu esta música toda num sintizador Korg. E depois utilizou, obviamente, o Mixcraft para fazer a produção e o arranjo final. Mas trabalho espetacular, na minha opinião. Acho que peca um pouco pela gravação e pela colagem, se é que eu posso dizer assim, da voz. Mas o todo, pá, muito robusto, muito sério. Funcionaria muito bem noutros trabalhos fora aqui da cena comercial da produção e do beatmaking. Eu gostei bastante e, por isso, acho que é extremamente merecido aqui a Patrícia Odisseias no nosso terceiro lugar dos melhores sons que chegaram aqui ao longo desta temporada. Em segundo lugar, também não tive nenhumas dúvidas sobre isto, foi o João Miguel Santos, com o som Não Vou Esperar Por Nós. Não saio de onde estou, sem não deixar para trás tudo o que é teu Encontrei luz em cada extensão, pedi a chuva pelo verão Esperei demais, e o tempo em si não me amarei Sou cheio do chão e vou a leva, volta a mim, num passo breve Não quero mais, não vou esperar, não vou esperar por nós Uma cena de R&B, uma coisa, lá está, mais comercial, mais virada para o cenário pop Ou mainstream, comercial, lá está, o comercial também tem coisas boas O comercial nem tudo o que soube na rádio e na televisão é mau Às vezes eu falo com, sei lá, com algum prejúrio sobre esse tipo de música Mas não literalmente, não pode ser E realmente temos músicas boas e eu acho que aqui A música do João Miguel Santos teria mais esse mercado como destino E ótima qualidade, ótima produção original, ótima letra, ótima gravação, ótima mistura e finalização Brutal, uma coisa espetacular E acho que é um segundo lugar também bastante merecido Muito obrigado João Miguel Santos pela participação E muitos parabéns também pelo teu segundo lugar aqui na nossa série E então agora para finalizar É o último, mas é o melhor O melhor guarda-se para o fim E eu aqui levei em consideração os aspectos que eu nomeei no início Produção original, ideia, finalização, complementos Levei isto muito a sério nesta música E eu acredito que esta talvez tenha sido a música que mais trabalho deu A todos os artistas que participaram aqui nesta série E talvez possa ser injusto ao dizer isto Mas eu acho que aqui o Blessed Rich Que é o nosso grande vencedor Eu acho que ele foi o gajo que se esforçou mais Para aquilo que produziu E aí safada, safadeza máxima, safadona Rápido, ajuda-me a procurar Está um cofre por trás de um destes quadros Uh, roleplay numa missão secreta Olha, já gosto, já quero Ok, pontos pela dedicação ao personagem, sem dúvida Vem aqui ver se eu tenho um cofre dentro das calças também Vem, vem Ei, foco Há um cofre com dinheiro para trás de um destes quadros E tu vais ajudar-me a encontrá-lo Só podes é estar a gozar com a minha cara neste... É que tu só podes estar a gozar com uma cara Que é a que me pertence neste momento Fucking incrível Está aqui Encontrei, é isso Eu só sirvo pestas, só sirvo pestas Zero, oito, três, três Como é que tu sabes o que ponto é teu código? Caramba, da minha Mas porquê que me arrastas pestas mortas Eu agora só sirvo estes esquemas? Tipo, qual é que é a porra da ideia? Tipo, tu sabes sequer quem é que tu estás a roubar Tu não tens amor à tua vida Mas eu tenho amor à minha vida Ok Tu é que te aproximaste de mim Tu sabes que a minha vida está uma merda A tua vida pode dar uma volta Mas porra, definitivamente não é fazer isto Eu acho que é o limite E isso quer dizer o quê? Quero sair daqui e vou fazê-lo Com ou sem a tua ajuda Mas estás doida dos cornos? Tu já te ouviste Tu estás a ouvir Já pensaste nas pessoas à tua volta sequer Se a querer é que fossem todos para o cuidado Mas querias o quê? Houve-te bem nessa hora Houve os desperados que tu estás a dizer, miúda Eu quero sair daqui Desta cidade, destes problemas Pensa no teu mano, no teu pai Eu quero ir para longe da minha família Longe, porra Não é assim que se fazem as coisas Tu também Eu também passo mal E tu não me vês aí a roubar as pessoas Mas o que é que é passar mal a sério? Eu estou desesperada Eu mereço Mais 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 Agora, podes ajudar-me para sairmos daqui inteiros Ou podes ir à tua vida E eu saio daqui sozinha A verdade é que vi em ti uma oportunidade de fazer isto Esculpe, mas Eu tive de te usar Eu preciso deste Isto é a realidade Acorda para a vida Eu mereço mais Eu nunca te amei Eu nunca te amei Eu nunca te amei BITCH Entreguei-me de corpo e alma Fui para ti sem calma Mas no final do trauma É mais forte que o amor E tu Não Não viste humanidade em mim Fui para ti um trampolim Para atingir os teus fins E mostrares o marfim Quando no fundo planeaste que isto acabasse assim E Eu quero muito que te podas Mas já fiz para os teus pais Depois das nossas cenas todas Isto acaba e eu não quero Mais Agora queres dar a soda com o Cash na cartola Mas a situação está fora de final Então hoje em dia Estas tuas True Colors Estas tuas True Colors Estamos a falar da música True Colors Produzida pelo Blessed Rich Eu até tenho alguns problemas De tempo Não de métrica nem de flow Mas de tempo No som do Blessed Rich Eu acho que esses erros Não são nada comparado com A imersão Que é a música dele E que foi este trabalho que ele me apresentou Porque é uma imersão É uma viagem Passa por vários estágios Que apresenta várias formas de arte Dentro de uma única música Ele consegue criar um Sei lá Uma sequência Ou um ambiente cinematográfico Vai passando pelo hip-hop Consegue criar e colocar Retirar muita tensão Passa pelo eletrónico Volta ao hip-hop Nisto tens interlúdios Falas pelo meio Ele está-te a contar a história Meu Ele levou tempo para fazer isto Acho que ele não fez isto Nem me leve Não fez um beat E de repente Vou escrever aqui umas rimas Ou vou arranjar aqui alguém Para cantar em cima Não O gajo Acho que se broçou sobre isto E eu acho que foi o trabalho Mais elaborado E mais complexo Que passou por aqui Agora Relativamente Aos pontos negativos Que eu na altura citei Eu estive a ouvir o trabalho outra vez E eu percebi E talvez seja a única dica Que eu vou dar aqui neste vídeo Eu percebi que o problema Desse som Não é Ele ter cantado fora do tempo Porque parece-me Que está tudo certo A nível de métrica O tempo da métrica está certa O que estou às vezes É o desfazamento de voz beat E o que me parece É que esse problema Talvez pudesse ter sido resolvido Puxando Talvez Em uns 10 milésimos de segundo Entre 10 a 40 milésimos de segundo Puxares Os temas da voz para trás No arranjo Não é Tens o beat Ou tens a produção do beat Ou o master wave do beat E depois tens as vozes embaixo Era arrastares as vozes Talvez aí Nem meio segundo Uma coisa muito pequena Para trás E eu acho que elas aí Entravam no tempo perfeitamente É só uma ideia Não tenho a certeza Ok Porque o que nós sentimos De negativo Nesta música de Bless Rich Foi isto Foi haver um pequeno desfazamento Entre a métrica Não é a métrica Mas a voz E o beat E isto dava a sensação Que ele estava fora do tempo Quando na prática Eu acho que não Mas eu não tenho a certeza É só uma desconfiança minha Ainda assim Lá está Este ponto Se tivesse sido corrigido Seria um som 10-10 Não foi um som 10-10 Totalmente por causa disto Talvez um 9.5 Mas pelo trabalho aplicado Pela imersão que foi E viagem Que é esta música Do True Colors Do Bless Rich E atenção Há aqui aspetes Nesta música Que eu não gosto A nível pessoal A nível de gosto A nível de taste Não é a minha cena Estão a entender Há cenas que esta música Apresenta Que eu até não curto Muito pessoalmente Entendem Mas é o todo É a ligação É a ideia É o esforço E por fim A finalização A maneira como Tu apresentas isso No final Eu acho que Não é 10-10 Também Finalização deste som Mas eu acho Que pela produção original E pela ideia Eu acho que é muito merecido Aqui o trabalho Do Bless Rich Porque é uma coisa Extremamente complexa Trabalhosa E no fim Até apresentou Um bom resultado Ok Imaginem que ele Tinha tido um grande esforço Mas no fim A música não prestava mesmo O caso do True Colors Ele conseguiu realmente Materializar alguma coisa Substancial Com bastante substância E eu acho que foi A mais substancial de todas Muitos parabéns Bless Rich Eu sei que é importante Para ti Este primeiro lugar Muitos parabéns mesmo Foi com muito gosto Que eu criei este pódio Para reconhecer o vosso trabalho Não só do Bless Rich Mas da Patrícia Odisseias E do João Miguel Santos E assim como os restantes Passando pelo Maurício KPML Dalian Danilo Sama Silence Door 808 Winds The Saint Caixou By Night DJ Copacabana E Lil Trasky Estes foram os nomeados Estes foram os nomeados Mas não podemos esquecer Também os restantes Que passaram por aqui Tais como Passo a citar Bizarma Maligna Igor Mesquita Zeca Vega Morgado 3450 Orion BS Official Hit Beating Carlos Daniel Francisco Santos Rafa 27 Lumi Papilé das Ideias A Tribo Gaulesa MC DI Boa cena de pop Também JM MC Tommy P E acho que Não me estou a esquecer De ninguém E neste caso Dos que foram avaliados Nós já temos aqui Mais sons para avaliar Conforme disse Caso ainda não tenhas Partilhado o teu Então é só Comentários aqui em baixo Que eu fico à espera Do teu link Para avaliarmos então Aqui na segunda temporada Muitos parabéns a todos os vencedores A todos os nomeados E muito obrigado Aos restantes participantes Que se quiserem Podem também Continuar a participar E a melhorar aí Para chegarem aqui Ao pódio Numa futura temporada Para já é tudo Se gostaste aqui Deste vídeo Que foi um pouco diferente Assim só mais Para descontrair uma beca Deixa o teu like Inscreve-te no canal E confirma Que tens o sino ativado As notificações Porque às vezes Estás a ver os vídeos E nem sabes Que não estás inscrito aqui Portanto confirma Que estás inscrito Com o sino ativo Também estamos nas redes sociais Conforme esteve aqui embaixo Ao longo de todo o vídeo Facebook, Instagram, Twitter E TikTok E também estou em www.kvmusicpeats.com Onde ensino a tropa toda A fazer beats E a iniciar-se Nesta profissão Nesta atividade Da produção e do beatmaking Em Ableton Live FL Studio Akai E LMMS É só ir ao nosso site E escolher-vos O teu curso Para já é tudo Vou ficando por aqui Te espero Um pequeno abraço Tamo junto Até o próximo vídeo E Rala